Eu vou... Sabe o que é, tá ligado? Pelo esse nome. Mas se eu ver a foto, posso saber. Vamos pra caralho, velho. Tô caindo no mesmo lugar, né, Xabal? Tá dando certo? Ah, tá bom. Tá dando bom. A gente tá treinando com o rei dessa ilha. Ah, falou isso e a gente morreu já. Tem um paraquedas. Tem um bem na minha frente. Tô caindo melhor que a outra. Também caindo pior. Isso é foda, né? Tá vindo duas duas com nós. Puta, caí mal. Caralho, eu só tenho que saber cair. Eu tenho que ir perto de mim mesmo. Não era o Rickson. Acho que era o Rickson. É. Não, caí no azul. Tem um ali em cima, hein, Xabaló. Cadê? Tem um aqui comigo. Contigo? Boa. Vou cuidar isso aqui de cima, aqui, ó. É, tem um aí. Também tiro. Tem um. Não adianta mentir. O que tá em cima? Desceu. Foi. Foi os dois. Foi os dois. Foi, foi os dois. Ok. Diz que são duas duas aqui, então acho que já foi todo mundo. Ok. Ok. Caralho, tu caiu do meu lado, logo depois eu comecei a tomar tiro. Eu achei que você tava atirando em mim. Cara, começamos quase igual a outra. A única diferença é que a outra a gente matou seis no começo, e daí ficou três pra cada. Agora ficou dois pra cada. Cara, a primeira arma que eu achei foi a DMR, velho. Horrível pra atirar de perto. Achei essa duas aqui em sense, MG, sem nada pra acompanhar ela. Porque ela quer um tiro e depois tem que recarregar pra dar outro tiro. Tu não pegou nada aqui? Peguei, peguei. Foi só ela que eu achei aí, pô. Só tinha um... Caralho, aí é foda. Ó, o cara é na tirolesa daqui, hein. Aqui, ó. Eles foram. Passaram lá, estão indo lá pra descida. Só pra chamar a atenção. Eles estavam lá embaixo, velho. Pegaram a tirolesa e foram pra lá. Estão voltando. Matou? Onde ele tá? Plástico mesmo. Tá bom, cadê o outro? Tá lá em cima. Tá. Agora que eu tô sem bala, velho. Você tem bala aí? Depende do que, Xabla. Ah, meu jogo caiu. Lá. Alô. Oi. Tu tá aí, Xabla? Ó. Tchau. 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 Abraão, cadê? Abraão, cadê? Abraão, cadê? Eu falei que nem dá pra pegar o loot, cadê? Não, tu não tá, tu tá safe aqui Porque eu acho que quando você cai, tipo, tu fica... tu leva o loot Não é mesmo, eu voltei pro lado aqui Só porque eu ia passar uma olho vermelho dourado pra você Caralho, aí é bom Daniel Messi falou após ser anunciado no Miami Se fosse uma questão de dinheiro, teria ido para Arábia ou para outro lugar Me parece ser muito dinheiro E a verdade é que a minha decisão passa por outro lado, não por dinheiro Pela família MC Daniel... Peraí, como é que é? Porra, tá bom bagulho MC Daniel ameaça Leo Dias após jornalismo dizer que ele e Mel Maia terminaram Grande isso de mel Maralho, vou deixar uma arma dourada aqui Vamos A casa caiu A casa caiu Zion Williamson anunciou que seria pai junto com a modelo de conteúdo adulto Hoje, uma outra modelo de conteúdo adulto apareceu revoltada no currido dizendo que ele e ela era amante dele Peraí que eu fiz vocês, Zion Williamson Aí é foda Caralho Caralho, 8 kills 8 kills sul? 6 6, ela tá certo Pesador Esses caras foram burros também Passaram na minha frente e conseguiram atirar Caralho, porque é gostosinho as partidas desse horário, hein, Carlos? Fazinho de vir o gado aí Ah, e o cara tinha uma sniper lá, toma no cu desse cara E é foda Ah, os dois tinham sniper? Ah, se foder Tomaram da minha DMR E É aquela dona da bagaceira O que? 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 Eu tenho um negócio bem na minha frente ainda Inter Miami, destino de Messi É o lanterna da conferência Leste da Major League Soccer Caralho, tem até conferência no futebol Caralho Caralho Caralho, tem dois bagulho aberto Eu tô abrindo os dois Que dois? Tá duplicado pra mim Os bagulho que tu pegou aí Ah, normal Normal aparecer duplicado Teve uma vez que eu Que alguém tinha aberto Apareceu um do lado pra mim Eu fui lá, abri E ficou dois negócios aparecendo pra mim Cara, com todo respeito Mas me dá uma agonia passar e não pegar munição Tá entupido de munição Eu tô vendo ali que tem SMG 530 E a 12 eu não consigo ver Não, tá tudo Só a R tem espaço Olha aí, olha Não quer guerra com ninguém, hein, Ricardo Quer guerra com quem, rapaz? Eu tive que guerra com 6 Já tá bom Chama, chama no Donate O Ricardo não faz mais nada Não, Ricardo Cansou? Cara, eu tô gostando muito mais de gravar Tá ligado? Porque eu posso gravar A hora que eu quiser E, tipo, não fico dependendo de audiência Faz sentido O negócio que, às vezes, me desmotivava Era abrir live e, tipo, não tem ninguém Tá ligado? Aí Penso em voltar, mas Não sei quando Cara Edes embaraçadas continua safe, cara O nome mais caiu? Aham, fechou pra lá ainda Volta pra lá, então Já sabe o caminho Já viu que não tem a cara pro perto Quando eu tô perfeito Aí já pode ter, né Galera do Galera de costas Caralho Que que foi Caralho Caralho Que Como é que fala? Que ignorância, velho Que Que Gioceria da porra Olha aí, ó Casal pego namorando em carro É condenado a 21 chibatadas Em público na Indonésia Ah, não Lá é assim mesmo Pior que o Irã, não é pior que o Irã, não É País Islâmico É o país Islâmico, né Chibat Olha a douradinha que eu deixei A douradinha Douradinha, pô Que foda, velho Paulinho se machucou De novo Vai ficar de fora da temporada O Paulinho pode aposentar Com todo respeito a ele Mas ele pode aposentar Depois da primeira, velho A gente já quase se aposentava na primeira E agora nessa? Agora já era Acho que ele vai se aposentar Ele nem falou aqui Que voltarei mais forte Ele falou aqui Só obrigado pelo carinho No final Tem 10, Chablau Olha aí Caralho, tem 10? É, eu e mais 10, 9 Não pegaram Não pegaram a ilha também, Ricardo? Eu confio, hein Não pegaram a ilha A safe é toda sua Literalmente, né Porque é a nossa parte aí E metade Ah, era metade água E metade terra Agora foi pra lá Acho Acho melhor eu atravessar logo Vê se porque Quando a safe tem ela Vem mais rápido Tem o... Ela vai retornar um pouco Então se ela vai retornar um pouco Aqui vai demorar um pouco mais Pra fechar Eu e mais 5, Chablau Eu e mais 3 Eles estão muito grandes Até eu e mais 3 O que você acha do Léo Dias? Acho ele escroto Caralho, ele tá divulgando um monte de print Do MC Daniel falando com o amante dele Tá no... Não sei o que Ah, esse cara tem informação até da puta que pariu Não, só que isso que é foda Tá ligado A galera não liga pros outros Ele sai Explanando, velho Eu lembro dele no caso do Jô Quando... Vi Engravidou o amante dele Que não sei o que E que recusava a ligação Meu amigo Foi um bafafá do caralho Até que ele saiu do Corinthians Caralho, velho Tu vai jogar mais tarde? Provável Caralho Ah, então Eu sei onde estão os outros Tem dois bem aqui na minha frente Só que, tipo Atirei neles Acertei E, tipo Cagou Isso daí tá lembrando muito a segunda, né, velho Tem dois solo Duas duo com tu Uma duo com tu E um solo E eu não tô no meio dela Do bagulho Eu não fiquei muito bem Mas eu vou ficar seixo Não, não tô Não relaxa, velho Só voltei É que é ruim Porque eu tô embaixo, né Mas tu tá safe, tá ligado? Sim, sim, sim A metade da safe é sua Pra trás Eu só não quero encontrar primeiro os caras da duo Tipo, se os dois se encontrassem era melhor Eu tô bem no meio da safe, mas vamos Cara, se pudesse telar os outros caras, né Seria melhor ainda Eu já ia dizer Ó, tem um aqui, ó Em cima da árvore Tem outro ali Do lado da pedra Ah Houve um homem-aranha Caralho É um solo? É, né Cara, eu não devia ter matado o cara Ou eu ajudei a matar Não sei Eu ajudei a matar Não devia ter ajudado E daí ele não ia saber onde eu tava Eu já explico Eu já clico Eu já tô Tchau, tchau.